Pois é, eu vou servir vocês. A gente ficou querendo de jabuticaba, né? É, maravilhoso. Agora, Cíntia... Cátia, posso só fazer uma perguntinha? É porque eu tava vendo você falando do produto e tal, aí você saiu com uma caixinha de um litro. Eu deixei ela ali na mesinha, pro Robertinho poder servir pra vocês, que não tinha copo pra vocês. Não, só pra uma questão mesmo de interesse que a senhora... Entendeu? Agora, temos primeiro a carta do Mantos que ele tirou pro casal, e a Cíntia tem uma bomba envolvendo o Paulo Oliveira. Vamos começar pela carta? Vamos. Eu fiquei preocupado com a cara do Mantovani quando ele puxou essa carta. Eu olhei, ele fez uma cara de... Não, na verdade, eu fiquei preocupado que eu queria que a Cátia tivesse visto de ladinho. Eu vi. Viu? Ah, então, tá bom. É ruim? Você viu? Eu vi. É meio... Não vai dar certo? Ai, meu Deus. Vai, tira pra eles, Bênin, ó. Cata da chave. Cata da chave. Caminhos abertos. Se quiserem, tá na mão deles. Ah, uma boa carta. Mas tá na mão deles. Na mão deles. Porque tem carta que é assim... Ah, sim, vai dar certo. Já tá escrito. Não, eu acho que eles ainda estão se conhecendo. Ainda não tem nada muito, assim, batido, Markel. Não, ainda não. Mas é bom. Quer dizer, é bom pra eles, pra gente que é curioso até não poder mais. Não vai mudar nada, né? Não vai mudar. Vai ficar na mão deles, a gente sabia, né, Alex? Aí é fácil.